. Boa! 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 Acabou de começar, viado Olha lá, Bruno Sem chuteira ele foi Vem, vem, vem Vem, vem Olha, você tá saindo da base Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai!